e fala rapaziada tamo aqui hoje no rio brilhante o alckney o river da terceira idade tá morrendo ali não tá morrendo ali para remar imagina se pegar coronavírus e vai sobrar nada o bagulho tá louco aqui para subir a grande sempre escapa o river você viu rapaz uma pancadinha bruta deu aqui tomou e eu peguei escapou bem aqui que verda eu acho que elas estão mais no meio né elas estão bem no meio do rio e aí e aí é e aí E aí E aí e aí e aí e aqui ó eu acho que era melhor não subi lá em cima e a minha tá por cima né sim já passou já bateu aqui ó ó Escapou Ah, pegou Escapou Tô nem fisgando, só tô trazendo É igual eu Chegou, agora fisguei Eita, essa tá puxando Ó, ó Bonitinha essa, hein, Alckmin Pequenininha A cor dela tá bonita Pegou? Essa é bonita, Douglas Ave Maria, não vai parar quieta não Essa é bonita Vamos ver Às vezes engana, cara Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Empurra, empurra Empurra o caiaque Empurra Cuidado Mata, mata Vai ter que matar ela Peraí, peraí, peraí Solta meu caiaque pra lá Pera, pera, pera Vou matar ela, cadê o alicate? Fica quietinho Pra ela não se mexer Quer um alicate? Tô, alicate aqui Tô, tô Joga, joga, joga Ai, ai, ai Essa filha da puta vai se mexer Pera, pera, pera Mata ela pra mim Eu vou segurar ela o máximo aqui Ó a garateia aqui, mano Tá, eu tô vendo, tô vendo Não se mexe Não, mata mais Não tá bem matada Espreme a cabeça É isso, é isso Aí, aí, espreme Tem uma faca aí? Tem Pronto Corta a cabeça dela agora Tem uma faca aqui Aí, ó A do River lá Não, não Vem cá, vem aqui perto do River Esse negócio de jogar aí vai acabar machucando o outro Ó a minha mão, Douglas Tô vendo, véi Ainda bem que você entrou um, véi Nossa, caramba Acho que minha pressão baixou, véi Calma, calma, calma Mano, mantém a calma Não tem o que fazer Já tá enfincado, né É, já tá na carne agora Não tem muito, né Ô, ela pulou aqui pra dentro, véi Não fui eu que eu fui trazer Mas você falou Achei que você tinha jogado pra dentro Mas é que pegou nos dedos aqui, ó Pegou aqui nos dedos E depois escapou pro pé Pera aí, agora eu vou ter que fazer uma manobra aqui Só cortar a cabeça dela Isso aqui vai dar trampa pra cortar, viu Isso aqui é cheio de espinho Vai mexer, ó Vai ficar mexendo Tá vendo? Ela morreu? Morreu Ela já tá morta Já tá morta, já tá morta Fingou até fisga ali, ô Douglas? Hã? Tá na fisga? No seu dedo? É Pera aí, abre um pouquinho Pera aí, pera aí Tira, tira, tira a mão Só segura aí Só segura aí Tá doendo, tá doendo Ah, pegou no dedo do pé É, pera aí É, pera aí Eu quero ver se entrou a fisga Mas eu acho que não entrou a fisga não, Alckmin É só a pontinha Não, não faz isso agora Calma aí É bom na linha Tem que ser na linha Puxar na linha Vou lá e... É porque eu queria Foda aqui Ah, alicate do river dá pra tirar aqui Me dá alicate do river Tem, ó Pera aí, pera aí Pera aí